Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, vamos atualizar vocês de tudo que está rolando do Tricolor uma bomba que surgiu hoje e em breve vai estar em todas as mídias envolvendo o São Paulo mais uma polêmica do Tricolor Paulista, infelizmente o São Paulo consegue surpreender a gente cada dia mais e essa atitude do São Paulo que eu vou trazer para vocês, eu jamais esperava de um clube tão grande tão sério como é o São Paulo, que infelizmente aí essa gestão vem aprontando ao longo dos anos é cada coisa que a gente parece que já fica acostumado, mas essa eu não esperava uma atitude tão pequena do São Paulo que foi dessa vez, eu peço para você deixar aquele like no início do vídeo ou já conta aí com a sua inscrição também se não é inscrito, beleza? Beleza? Rapaziada, vamos atualizar primeiro as notícias aí, né? Vocês se lembram daquele caso do zagueiro Fasson? Exatamente, né? Envolvendo o Barcelona, essas coisas todas O Barcelona respondeu o São Paulo em notificação descartando a contratação desse jogador sem antes negociar com o São Paulo O Barcelona afirmou que o jogador foi oferecido ao Barcelona como se ele não tivesse vínculo algum com qualquer clube como se ele estivesse livre no mercado, né? Então o Barcelona aí recuou e o clube sério, o Barcelona, atitude aí séria, um clube grande notificou o São Paulo e falou que não vai negociar com o jogador aí nessas condições somente com o São Paulo Então uma atitude do jogador com os empresários dele, não sei quem tomou partido disso, né? Mas é uma atitude também complicada e certamente o jogador que vai ser o mais prejudicado nisso tudo, né? Rapaziada, eu estava vendo o programa do Neto hoje elogiando o Hudson, cara e tem vários torcedores aqui no meu canal, principalmente, que elogiam bastante o Hudson ele falou que queria, né? Falando para o Corinthians contratar o Hudson, né? Que queria o Hudson no Corinthians, né? Que esse cara, o que esse cara joga é brincadeira não é possível que vocês vão ficar com o Camacho, com o Gabriel, com o Ramiro contrata o Hudson e manda todo mundo embora Então, elogiando o Hudson, cara eu quero ver se ele for para o Corinthians, ele vai manter aí os elogios, né? Eu acho meio difícil, né, rapaziada? Mas tem gosto para tudo tem jogador, torcedores que gostam do Hudson aqui no canal, né? A gente sabe muito bem Rapaziada, a próxima notícia aí é a do Lucas Ferre, né? Muitas pessoas me perguntaram se realmente tinha o interesse do Everton, né? No jogador, o Everton da Inglaterra o zagueiro Lucas Ferre aí tem 22 anos uma multa aí no seu contrato com o São Paulo é de 40 milhões de euros aproximadamente aí 245 milhões de reais certamente que nenhum clube aí pagaria uma multa dessa ainda mais para um goleiro, né? Mas, sondagens que surgiram aí nada além disso o que sabemos é referente ao Lucas Ferre é somente isso, sondagens, nada mais e se por acaso aí o Everton realmente tiver o interesse na contratação aí do Lucas Ferre o São Paulo deve aí negociar os valores não vai pagar essa bala toda de 40 milhões vai cair muito, até mais da metade vai cair, né? Certamente vai cair mas se for para vender um jogador como o Lucas Ferre eu venderia porque não é um jogador titular hoje não é um jogador importante mas a gente sabe a situação financeira do clube como está hoje eu venderia o Lucas Ferre melhor vender ele do que perder um Igor Gomes, né? o que você acha? comente aí no vídeo rapaziada, agora vamos para a parte da bomba aí que eu quero compartilhar com vocês eu peço para vocês também compartilhar esse vídeo eu vou deixar também o link na descrição dessa pessoa que eu vou trazer o react aqui nesse vídeo também eu vou trazer um trecho se você quiser ver na íntegra eu vou deixar na descrição é o canal do Glauco o canal é quarta-feira um canal muito bom por sinal beleza rapaziada? vamos fazer o react aqui desse cara do que o São Paulo fez com esse cara São Paulino um absurdo que o São Paulo fez e quando eu fiquei sabendo eu falei cara, eu preciso compartilhar isso com a torcida do São Paulo para todos ficarem sabendo esse cara aí o Glauco ele tem um estúdio de designer há mais de 20 anos um cara extremamente aí respeitado reconhecido internacionalmente com seus projetos que foram para vários países aí no mundo ele vai falar um pouquinho aí do que aconteceu com ele e eu peço para vocês prestarem atenção no vídeo beleza? vamos lá e acompanhe você provavelmente deve ter visto o projeto que o São Paulo apresentou no último dia 13 de julho em parceria com a Casa da Moeda em relação ao desenvolvimento das medalhas em alusão aos 90 anos do clube foram cinco modelos lançados e amplamente divulgados não só no site oficial do clube como também em toda a mídia uma vez que o São Paulo é uma marca global e que tem muita ressonância na mídia nacional e aí a gente vê os releases vê as explicações por trás do projeto e a única coisa que a gente não vê ali que me causou estranheza é o meu nome sim, o meu nome a base para a criação desse projeto a ideia original é minha eu apresentei isso há mais de cinco anos quem fez todo o processo de intermediação e acesso à Casa da Moeda fui eu mas fica aí que eu vou te contar um pouco mais detalhadamente como tudo isso aconteceu há cerca mais ou menos de uns 15 dias quando o clube começou a soltar nas suas redes sociais o que seria o teaser ou seja um aquecimento para o lançamento desse produto uma série de pessoas começaram a me marcar nas minhas redes sociais no meu Twitter no meu Instagram algumas delas inclusive começaram a vir me dar os parabéns pensando que tivesse sido eu que tivesse realizado a obra inclusive o ex-diretor de marketing do São Paulo Douglas Schwarzman que foi quem havia aprovado o projeto e dado o sinal verde para eu dar sequência dentro do clube bom, eu confesso para vocês que no primeiro momento meu sangue ferveu um misto de sentimentos tomou conta de mim raiva revolta frustração decepção não porque isso já aconteceu outras vezes e não só uma vez aí eu pensei comigo mesmo porra de novo de novo mas por que que os caras fizeram isso daqui comigo outra vez sendo que eles tem canal aberto podem me acessar a qualquer momento tem os meus contatos tem meu telefone tem meu e-mail bizarro incompatível com o mundo moderno que a gente tem hoje com o mundo dos negócios com o mundo do empreendedorismo enfim um verdadeiro absurdo mas aí você vai me perguntar mas Mago o que foi que aconteceu? pessoal se vocês quiserem ver a continuidade desse vídeo como eu disse eu vou deixar na descrição aí pra você conhecer o canal dele tem um canal aí excelente o canal dele eu recomendo pra vocês e acompanhe na íntegra toda essa explicação dele que vale a pena vocês conhecerem tá rapaziada como ele disse aí né ele criou esse projeto em 2015 o São Paulo aí não conhecia esse negócio de moedas não tinha nenhum contato lá da casa da moeda o São Paulo não tinha nada não tinha nenhum envolvimento esse cara ele projetou tudo mostrou pro São Paulo o São Paulo gostou e no final aí passaram os anos e o São Paulo não fez nada não notificou o cara e depois agora apresentou aí pra todo mundo comprar e eu também até comprei essa moeda aí e chegando aqui eu mostro pra vocês eu comprei a mais barata né mas eu chegando aqui eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês e ele ele tem todos os documentos os e-mails apresentados para a direção do São Paulo desse projeto e tem aí até a aprovação do marketing do São Paulo e depois os caras fazem um negócio remodelado né e agora o cara aí que criou ficou aí sem os seus créditos sem as suas devidas aí reconhecimentos né seus devidos reconhecimentos uma atitude aí do São Paulo lastimável que a gente não esperava isso cara eu não não sonhava que o São Paulo iria fazer algo do tipo igual fez com esse cara o Glauco cara um cara excelente aí um cara são paulino de coração já fez obras aí do Rogério Sene para o São Paulo várias outras coisas para o São Paulo um cara muito importante o São Paulo tinha contato com esse cara é fácil o contato com ele é o que aconteceu por que o São Paulo não fez isso que a diretoria do São Paulo apareça e faça alguma coisa aí nesse caso porque é uma vergonha o São Paulo a cada dia que passa está manchando mais o nosso escudo a nossa instituição o São Paulo não é isso o que essa aí estão bem fazendo ao longo dos anos com o São Paulo é só vergonha esse tipo de coisa talvez para alguns torcedores é possa não ser nada né porque a gente já está acostumado com tanta coisa ruim acontecendo nessa gestão do São Paulo que algumas pessoas já acham normal né infelizmente isso acontece né mas é uma vergonha essa atitude do São Paulo que eles façam uma nota de esclarecimento desse caso porque o São Paulo está ganhando em cima de uma pessoa que criou um projeto tão legal tão bacana para o clube e que o Glauque certamente ele vai entrar na justiça nessa questão aí e o São Paulo certamente vai perder mais uma causa na justiça comente aí o que vocês acham sobre isso essa atitude passem lá no canal dele eu vou deixar na descrição do vídeo beleza esse é o vídeo comente aí o que vocês acharam tamo junto forte abraço valeu tchau 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 tchau